Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E nesta madrugada o Rádio Memoriaço, técnico da seleção japonesa masculina principal, fez a convocação que vai servir aos dois próximos jogos da data FIFA deste mês de outubro, dois próximos jogos das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, jogos contra a Arábia Saudita em Jeddah e jogo contra a Austrália em Saitama. A gente tem algumas novidades, a gente vai ter estreia na convocação e a gente vai discutir um pouco do que eu acho que foram as convocações, se eu acho que faltou alguém. Quero que você também debata comigo aí nos comentários, coloque nos comentários quem você achou que faltou, quem que poderia ter sido convocado, quem não deveria ter sido convocado de forma nenhuma e aí a gente vai debater aqui nos comentários. Mas também não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, além, é claro, de mandar para os amigos para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, vamos falar então da convocação, porque nós tivemos então a convocação, ela foi realizada nesta madrugada aqui do Brasil, duas horas da manhã, duas horas da tarde lá no horário de Tóquio e tivemos algumas mudanças. A gente começa com os goleiros, os goleiros se mantiveram os mesmos, Ketsuke Osaku do Sanfreti Hiroshima, Zion Suzuki do Parma da Itália e o Koseitani do Mati da Zélvia. Nada a mudar, né? São os três melhores goleiros hoje do Japão, os três melhores goleiros japoneses em atividade hoje. Muita gente pode argumentar o Daiya Maekawa do Viseu Kobe, mas acho que o Zion, até por estar jogando em nível europeu e está jogando bem no Parma, num dos principais campeonatos da Europa, acho que o Zion está à frente hoje, assim como os dois líderes da J-League, né? O Ketsuke Osaku e o Koseitani, vale lembrar o Koseitani, o goleiro menos vazado até agora da J-League, o segundo menos vazado é justamente o Ketsuke Osaku. Então aqui acho que a gente não tem nada de discordâncias. Na defesa nós temos Yuto Nagatomo do FC Tóquio, Kota Takai do Kawasaki Frontale, Shogo Taniguchi do Sintrudden da Bélgica, Ko Itakura do Borussia Mönchengladbach da Alemanha, Yukinari Sugawara do Southampton da Inglaterra, Koki Matida do Union Sanji Loas da Bélgica, Ayumu Seko do Grasshopper da Suíça e o Henry Motizuki do Mati da Zélvia. Aqui a gente tem a entrada do Ayumu Seko, né? Quem sai da última convocação é justamente o Yuta Nakayama do Mati da Zélvia. Essa convocação acontece justamente por conta de lesões, né? O próprio Nakayama está lesionado, o próprio Takehiro Tomiasso do Arsenal está lesionado, o Hiroki Ito do Bayern de Munique está lesionado. Então, devido a várias lesões dentro do mesmo setor, o Ayumu Seko é convocado dessa vez. Esperava-se que o Ko Itakura fosse ser uma ausência, né? Ele teve um choque estranho no último jogo do Mönchengladbach. A gente não sabia a real situação dele, mas ele está presente na lista, Então, o Moriasso e a comissão devem ter conversado com o clube alemão para entender a situação e o Ko Itakura está na lista. Mas, certamente, se acontecer algum problema, aí outros atletas como, por exemplo, o próprio Chuto Nakano do Sanfreti Hiroshima pode vir a ser convocado. Eu acho, assim, olhando para essa lista de defensores, acho que faltou um lateral direito, tá? Eu entendo que vários jogadores conseguem ser improvisados naquele setor do campo, até mesmo o próprio Nagatomo, que pode jogar por ali. O Moriasso está fazendo uma linha de três zagueiros que não está precisando da presença de laterais, mas a presença do Sugawara na lista me faz crer que, talvez, se ele precisar formar uma linha de quatro, talvez o Sugawara precisasse ter um reserva. E eu não sei se o Nagatomo, né? Porque, para mim, o Nagatomo é o lateral esquerdo principal, né? Porque a gente não tem o Nakayama, principalmente. Então, obviamente, por só ter dois laterais nessa lista, eu me sinto um pouco preocupado. Mas, nada de anormal, principalmente porque nos últimos dois jogos e dois bons jogos do Japão, o Moriasso montou uma linha de três zagueiros. Então, tá tranquilo, a gente consegue ver que tem, sim, seis zagueiros aqui, cada um tem o seu reserva. Tem o Takai, tem o Taniguchi, tem o Itakura, tem o Matida, tem o Seco e tem o Motizuki. Os principais, obviamente, são o Itakura, o Taniguchi e o Matida. E os reservas, os dois jovens, né? O Motizuki e o Takai e o Ayumu Seco, que entra na lista também. Nos meias, a gente não tem nada a mudar, a gente tem uma adição, né, da convocação passada. Mas, basicamente, são os mesmos, né? O Ataru Endo, do Liverpool, o Hidema Samorita, do Sporting, o Tanaka, do Leeds, Takumi Minamino, do Monaco, o Ritsu, do Ado Freiburg, o Keto Nakamura, do Hems, Junia Ito, também do Hems, Takekubo, da Real Sociedad, a Camada, do Crystal Palace, Hatate, do Celtic, Kaoru Mitoma, do Brighton, e a adição do Joel Tima Fujita, do Sintruden, da Bélgica. O Joel Tima Fujita, ele foi o capitão do Japão nas Olimpíadas de Paris. E é muito legal que a gente vê ele ganhando uma oportunidade na seleção principal, né? Eu tava... Pra mim, foi um dos melhores jogadores do Japão durante o período olímpico. É um dos principais jogadores do Sintruden da Bélgica, que é um time mediano da Liga Belga. E é um time que dá muita oportunidade pra jogadores japoneses. Eu acho que na escalação titular, são seis jogadores japoneses presentes no Sintruden. E a presença do Joel Tima Fujita, pra mim, é vista como muito boa. É óbvio, ele... Eu creio que, provavelmente, ele tá aí pra aprender, né? Assim como o Motizuki, de começar a pegar o esquema de como funciona a seleção principal. Ele... Até porque, pra posição dele, né? A gente tem o Endo, a gente tem o Morita, a gente tem o Tanaka, a gente tem o Hatate. A convocação do Tima Fujita, eu acho que ela ocorre principalmente pela lesão que o Endo teve no penúltimo jogo do Liverpool, tá? A gente não sabe as condições, mas o Endo foi convocado. Obviamente, eu acho que ele foi convocado, primeiro, pela liderança dele, já que ele é o atual capitão desse ciclo. Mas também existe a possibilidade dele conseguir jogar. Caso ele não jogue, aí a gente tem o Morita, o Tanaka e o Hatate. E aí o Tima Fujita entraria como esse quarto volante. Até porque eu acho que o Tima Fujita, ele tem características muito similares ao Endo, inclusive, né? Eu acho a aproximação dele dos outros jogadores de meio de campo. Ele é um jogador destrutor e construtor, assim como o Endo. Eu acho o Tima Fujita muito completo. E, de verdade, eu acho ele muito parecido com o Endo. Muito parecido. Cheguei a fazer um comentário desse durante as Olimpíadas, que pra mim o Tima Fujita e o Endo não são jogadores que se completam, né? Mas são dois jogadores, pra mim, idênticos. O Tima Fujita, com certeza, aprendeu muito vendo o Ataru jogar. No ataque, a gente tem as saídas do Malho Soya e do Takuma Sano. Mas a gente mantém o Ayase Ueda, do Feyenoord, o Daizen Maeda, do Celtic e o Kokogawa, do Neck Nijimegen, da Olanda. Com a entrada do Yukio Hashi, que agora está no Blackburn da Inglaterra, da segunda divisão inglesa. E o O'Hashi, assim, já estava na hora. Já estava na hora. A maior parte das pessoas vai argumentar, poxa, e o Furuhashi? Tem que dar uma chance pro Kyogo. O Furuhashi tá destruindo na Bélgica. Eu já recebi comentário falando, o Furuhashi joga vôlei. Mas, se a gente for passar as últimas convocações do Kyogo, ele acabou não indo muito bem, não encaixando muito bem no esquema do Moriasso. Acabou não tendo jogos tão positivos. Já o Yukio Hashi, não. É a primeira convocação dele na seleção japonesa. É a primeira oportunidade que ele vai ter com esse grupo. E o que ele tá fazendo no Blackburn é loucura. Ele, se eu não me engano, ele tem o quê? Cinco, seis jogos com o Blackburn. E ele foi o melhor em campo, basicamente, em cinco, seis jogos. Ele marcou em, basicamente, todos os jogos. Ele participou em gols. Ele tá sendo adorado pela torcida. O Blackburn lançou uma camisa especial com o nome do Ohashi em japonês, né? Nos kanjis que formam o nome dele. Ele caiu nas graças facilmente na torcida do Blackburn. Então, a presença dele nessa lista se torna óbvia. E já tava na hora, né? Ele já vinha marcando muitos gols também no Sanfreti Hiroshima. Mostrou todo o seu talento, seu potencial. Era um dos artilheiros da J-League quando saiu, né? Quando foi negociado pro Blackburn. Era o Léo Ceará, ele e o Rio Germain, né? O Yukio Hashi tava pau a pau ali com o Ceará. Se eu não me engano, tinha 15, será? Eu acho que 15 gols na temporada da J-League, quando ele foi negociado. E agora já deve ter, acho que, uns cinco gols na Championship. Não tenho certeza dessa estatística. Mas o Yukio Hashi já tava na hora de contar com ele na seleção. É um jogador móvel, rápido. Se encaixa na característica do Ayase. Tanto na característica do próprio Ayase, quanto na categoria característica do Kokeogawa. Então, acho que até vai ganhar uma oportunidade, talvez contra a Austrália. Acho que contra a Arábia Saudita, o Moriácio não vai promover nenhuma loucura. Principalmente por ser um jogo fora de casa, ser um jogo em Jeddah. E o segundo jogo contra a Austrália, já em casa, em Saitama. Muito provavelmente deve ser o jogo onde ele vai dar uma oportunidade, talvez pro Tima Fudita. Talvez pro Yukio Hashi. Pro Motizuki, não sei. Mas talvez possa ganhar uma oportunidade o zagueiro do Mati da Zélvia. Mas, olhando pra lista como um todo, eu acho que não tem muito do que a gente possa reclamar, né? A gente falou um pouco da questão dos laterais, mas basicamente o Moriácio tá adotando o esquema de três zagueiros. Então, realmente o Sugawara e o Nagatomo. O Nagatomo, principalmente por questões de liderança, questões de experiência. E até pra formação do Nagatomo como um futuro treinador. Mas o Sugawara entra realmente pra compor o elenco. Pra, caso necessário, mudar o esquema tático do jogo. Então, realmente, acredito que não tem muita coisa que a gente possa comentar. No meio de campo também, nada. Não tem nem acrescentar, nem tirar. Não vejo nada de errado nesse meio de campo também. E no ataque, você pode alegar que o Furuhashi merecia uma oportunidade. Mas, acho que as temporadas do Ayase, do Ogawa e do Ohashi, acho que são perfeitas. O Maeda entra mais como um possível ponta esquerda, né? Ali no lugar do Mitoma. Por mais que a gente tenha o Nakamura pra fazer essa função. Mas, a gente sabe que o Maeda é um cara muito versátil. Ele joga em todas as posições de ataque, basicamente. E tá numa temporada muito boa no Celtic, né? O Celtic foi goleado pelo Borussia Dortmund. Mas, quem fez o gol de honra do Celtic foi justamente o Maeda, né? Bom, então, gente. Pra gente encerrar esse vídeo. A gente vai ter dia 10, né? Na quinta que vem. Arábia Saudita e Japão. Nas eliminatórias asiáticas pra Copa do Mundo. E eu espero vocês na Rádio Mirai, tá? Eu vou estar lá com o JP Ferreira narrando. E com o Vini Pereira, que é da Central do Arabão. A gente convidou ele pra trazer mais o lado da Arábia Saudita. Já que esse é o principal jogo do grupo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, então. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o like. E deixar também o seu comentário. E aí eu volto numa próxima, tá bom? Vou agradecer mais uma vez a vocês pela presença. E a gente se vê. Espero vocês na Mirai no dia 10 pra Japão e Arábia Saudita. Um abraço.